E aí pessoal, vou dar pra você uma dica de um presente bacana pra você presentear quem você ama. Olha aqui que bacana essa linda almofada, mas ela é mágica, olha aqui que bacana, olha. Você passa a mão e aparece a foto de quem você ama. Olha que chique, você encontra aqui na Tech Print em Bom Jesus do Galho. Olha que chique, pra você presentear quem você ama. Viram que bacana? Você encontra na Tech Print aqui em Bom Jesus do Galho.